Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. E chegamos na nossa tão esperada segunda videoaula do nosso curso gratuito Viver de Cupcakes. Eu tô muito feliz com a repercussão que teve a nossa aula 1. Vocês gostaram muito, muitas pessoas me marcaram nas redes sociais usando a hashtag Aula1ViverDeCupcakes, eu repostei algumas. Então, hoje é um dia especial, um dia que a gente vai fazer a nossa maravilhosa massa perfeita para cupcakes 50% cacau. Por que eu falo 50% cacau? Porque é a massa de chocolate mais equilibrada que tem. Mas eu vou falar aqui no decorrer da nossa receita que vocês podem fazer algumas substituições se vocês quiserem uma massa de chocolate mais intensa ou mais fraquinha, tá? Mas antes da gente começar com o conteúdo principal da aula de hoje, eu não posso esquecer de falar para vocês que a gente já teve a aula 1. A aula 1 a gente ensinou recheio de brigadeiro, como saborizar o recheio de brigadeiro utilizando o suco da fruta, como fazer o chantilly, né? Como chegar no ponto perfeito do chantilly. Fizemos um recheio de ganache branco também maravilhoso. E eu falei vários truques e segredos para que você chegue no ponto perfeito dos recheios, armazenamento, congelamento e muito mais. Então, se você está caindo de paraquedas aqui na nossa segunda aula, eu sugiro, se você quer realmente colocar em prática as nossas aulas e deseja de fato iniciar no mundo dos cupcakes, né? Viver de cupcake, vai lá e assiste a aula 1 que ela é importantíssima. Combinado? Lembrando que a nossa próxima videoaula a gente vai fazer decoração. Eu vou colorir chantilly com vocês, a gente vai trabalhar com bico de confeitar nas decorações, eu vou mostrar para vocês quando a gente deve rechear um cupcake, quando não é necessário recheio no cupcake, o ponto que ficou também o nosso ganache que a gente fez na aula anterior. Então, está muito legal. Vou falar sobre precificação também e como você faz para vender cupcake todos os dias. Combinado? Então, vamos lá agora que eu vou revelar para vocês todas as informações da nossa nova apostila viver de cupcakes. Bom, todo mundo já sabe que a gente ia lançar uma apostila nova, a gente sempre lança um produto novo. E principalmente a apostila de cupcakes, por quê? Porque faz um tempão que vocês estão pedindo uma rara. Eu quero começar a trabalhar com cupcake, tu tem um produto de cupcake? E a gente ficou muito tempo sem ter um produto de cupcake. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar tudo que você vai adquirir, tudo que você vai receber ao adquirir a apostila de cupcakes. Então, vamos lá. Teremos a apostila principal, que é onde você vai encontrar vários e vários modelos de cupcake, com todo passo a passo. Só de massa tem 10 receitas de massa. Bom, pessoal, então deixa eu falar um pouquinho das massas que teremos nessa apostila. A gente vai ter massa de chocolate tradicional, a nossa massa perfeita de baunilha, que é a mais gostosa de todas. Teremos também massa black, massa de churros, massa de cenoura, que vem super bem também. Teremos massa saborizada com frutas vermelhas, massa saborizada com limão. Gente, tá incrível. Massa red velvet, maravilhosa. Então, só de massa tem 10. Depois, tem todas as montagens dos 20 cupcakes mais vendidos da internet. Aqueles que bombam. Tem cupcake Kinder Bueno, tem cupcake Dois Amores, tem cupcake tradicional de brigadeiro, cupcake com chantilly, cupcake com ganache, o cupcake red velvet, tem o cupcake de paçoquinha maravilhoso, cupcake de ninho com morango. Então, tem variedades de cupcakes na nossa apostila. E tem tudo explicadinho. Modo de preparo, todo o passo a passo, montagem, decoração. Tem tudo. O rendimento das nossas receitas. Então, aproveitem. Agora, deixa eu falar um pouquinho pra vocês dos bônus exclusivos que vocês vão ganhar ao adquirir a apostila de cupcake. Então, além da nossa apostila de cupcake, teremos uma apostila bônus exclusiva de pipocas gourmet. Isso mesmo. Muita gente tinha me pedido uma apostila de pipocas gourmet. Então, vocês terão a oportunidade de receber uma apostila novinha de pipocas gourmet pra você incrementar no seu negócio. Teremos também uma apostila de brownies. Todo mundo pede muito sobre brownies. E brownie, hoje em dia, é utilizado em praticamente tudo. Tudo que é gostoso tem brownie. Então, também vamos ter uma apostila de brownies pra vocês. Teremos também uma apostila exclusiva de coberturas. Com mais opções de coberturas pra que vocês possam utilizar também nos cupcakes. E teremos também uma planilha de precificação maravilhosa pra que você consiga colocar o valor correto no seu cupcake pra venda. Além de tudo isso, vocês também terão direito a todo o nosso evento, as aulas do nosso evento gratuito de viver de cupcakes, tá? Essas três aulas gratuitas, vocês terão acesso e receberão elas junto com os PDFs pra ter acesso pro resto da vida. Tamahara, tudo isso, apostila de cupcake, apostila de brownie, apostila de pipoca gourmet, apostila com mais opções de cobertura, planilha de precificação, as três aulas gratuitas do curso gratuito viver de cupcake, quanto vai custar tudo isso? A gente conversou bastante, tinha batido o martelo em 200 reais, né gente? Imagina, investimento de 200 reais, você ia conseguir iniciar um negócio de cupcakes aí na sua casa, né? Poder trabalhar aí no conforto da sua casa, ao lado da sua família. Mas a gente achou esse valor assim, pro iniciante, né? Ah, Mahara, mas eu queria começar com cupcake justamente porque é mais fácil, né? Mais simples, não precisa de tanto investimento. De repente se eu pagar 200 reais no teu conteúdo de cupcake, vai me faltar pros insumos, né? Eu já queria começar a vender e eu sei que com a tua apostila eu vou ir mais longe, mas eu queria ter condição de comprar também uma boa quantidade de insumos, né? Fazer aquela compra já dos ingredientes. Então eu e minha equipe conversamos novamente e decidimos dar um desconto bem especial pra vocês. Então de 200 reais, que seria o custo da nossa apostila de cupcakes, a gente resolveu dar um desconto de 140 reais. Isso mesmo, então a nossa apostila viveiro de cupcake e todos os bônus que eu falei pra vocês terão o custo de 59 reais com 90 centavos. Isso mesmo, é menos de uma pizza pra você poder comprar a nossa apostila e ter direito a todos esses bônus exclusivos por apenas 59 reais com 90 centavos. e terá a opção de pagamento à vista no boleto bancário ou se você quiser também tem a opção de parcelamento no cartão de crédito, tá? Dá pra parcelar em até sete vezes, tá? Fica uma parcela bem baixinha aí que você vai vender um cupcake e já vai pagar o valor da parcela. Certo, pessoal? Então, deixa eu só falar uma coisinha muito rápida com vocês. Gente, não adianta nada se desesperar loucamente já começar a chamar o administrador no grupo no privado porque quer comprar a apostila hoje. Hoje tá trancado o link de compra, tá? É amanhã, bem cedinho, que a gente vai liberar o link de compra e você vai ter a oportunidade de ter acesso aí a esse conteúdo que a gente vai ofertar pra vocês amanhã, bem cedo. Então, ah, Mara, eu quero essa apostila, eu já tava esperando. Aguarda amanhã, bem cedinho, que o administrador vai liberar o link de compra dentro dos grupos. Combinado? Bom, eu tava bem ansiosa pra falar pra vocês o valor porque eu sei que muita gente tava esperando aí no mínimo, no dos mínimos, R$ 97 e a gente ainda baixou mais o preço pra R$ 59,90. Então é isso. E vamos pra nossa receita. Bom, gente, eu tô aqui com os meus ingredientes pra fazer a nossa massa, tá? Lembrando que a gente vai fazer a massa de chocolate 50%, tá? Então a gente vai começar fazendo o quê? Manteiga, aqui, 125 gramas de manteiga. Lembrem de estar com papel e caneta na mão pra anotar a receita em passo a passo pra colocar em prática, tá? Então 125 gramas de manteiga. A manteiga, ela tem que estar num ponto de pomada bem molinha porque se ela tiver muito durinha, a minha tá durinha, ó. Vou ter que colocar um pouquinho no micro-ondas pra ela ficar no ponto que eu quero. Porque se você deixar ela muito firme, vai ficar duro aqui pra mexer e misturar com o açúcar, que é o próximo passo da receita. Então vou colocar no meu micro-ondas por 15 segundos e depois é que eu vou utilizar. Coloquei 15 segundos, ó, com molinha, ó, assim que é bom, ó. 15 segundos eu coloquei, tá? Então vou colocar aqui a nossa manteiga. 125 gramas, manteiga sem sal. Amarraram, eu sei que vocês vão perguntar muito. Eu só tenho margarina aqui em casa. Eu posso testar a tua receita usando margarina? Gente, poder você pode. Não é o indicado. Lembra do que eu falei pra vocês na aula anterior? Que o cupcake, ele tem que ser perfeito porque às vezes com uma bocada, duas, a pessoa consome todo o cupcake. Então ela sente muito, né? Prevalece muito o gosto da massa e da cobertura. Então essa massa e essa cobertura tem que ser perfeitos. Então por isso eu indico a manteiga. Por quê? Porque com a manteiga a massinha vai derreter mais na boca. Vai ficar mais suave e vai derreter mais na boca. Mas se você quiser, pode utilizar a margarina pra substituir, tá? Vai dar certo também, mas vai perder um pouquinho de qualidade, certo? Então coloquei aqui. Agora eu vou colocar aqui 125 gramas também de açúcar. Vou misturar aqui. E a gente vai misturar aqui agora o açúcar com a manteiga até virar uma pastinha branquinha, tá? Por isso que eu falei pra vocês, se a manteiga tiver muito firme, você não vai conseguir, tá? Aí você vai ter que ajudar aqui a sua manteiga colocando um outro ingrediente antes do tempo. Então aqui a gente vai amassando aqui. Ó, aqui eu misturei bem, ó. Vira uma pastinha, tá? Dá pra melhorar aqui essa pastinha usando um fuê, tá? Então vou misturar um pouquinho mais agora, ó. Um fuêzinho de mão. Bom, gente, ó. Virou uma pastinha, assim, tá? Bom, Mahara, eu comecei a fazer a minha receita e vi que a manteiga tava muito firme. Aí eu não consegui. Não virou uma pastinha que nem a tua. Já pode acontecer com vocês, porque já aconteceu comigo, tá? Aí o que você vai fazer pra ajudar a sua pastinha? Aqui na nossa receita agora vai dois ovos, tá? Eu coloco um ovo, bato. Coloco outro ovo, bato, tá? Você pode colocar o ovo um pouquinho antes pra fazer virar essa pastinha com o ovo. Ou você pode adiantar o leite que vai na receita, porque vai duas colheres de sopa de leite aqui na nossa receita também. Como a minha deu a liga da pastinha primeiro, eu não preciso adiantar o leite, tá? Porque às vezes, de repente, você vai ter que adiantar uma colherzinha de leite pra ajudar aqui nessa parte, tá? Quanto mais você conseguir bater aqui, mais você desmanchar esse açúcar, melhor vai ficar a sua massa de cupcake, tá? Então, vou pegar aqui, vou colocar dois ovos agora, vou bater aqui, quebrar um ovinho aqui dentro. Sempre é bom quebrar um ovinho separado, né? Colocar aqui um ovinho, vou misturar aqui. Mahara, tu tá batendo a massinha de cupcake na mão. Não é mais fácil na batedeira, eu não posso fazer esse preparo na batedeira. Poder, você pode. Só que a massa do cupcake, ela é bem sensível, tá? Então, o ideal é não ficar batendo muito a farinha, né? Porque quando a gente bate demais a farinha, a gente pode desenvolver o glúten dessa farinha. E o que a gente quer no cupcake? A gente quer uma massa extremamente fofa. Essa é a característica de uma massa perfeita para cupcake, né? Então, se a gente bate demais a massa do cupcake na batedeira, quando a gente coloca a farinha, a gente pode deixar a nossa massinha um pouco pesada. Então, o que você pode fazer? Ah, Mahara, mas eu quero fazer essa receita na batedeira. Eu quero até dobrar a tua receita para fazer uma maior quantidade de cupcakes. Você pode fazer na batedeira usando o batedor globo, tá? Que é o do aramezinho aquele, certo? Mas você vai fazer em velocidade baixa. Sabe a velocidade bem baixinha, aquela mínima? É nessa velocidade que você vai fazer o seu cupcake. Ó, coloquei um ovo. Já minha massinha já ficou mais fácil de mexer. Ó. Agora eu vou colocar outro ovo. Coloquei os dois ovos. Nesse momento, a sua massa pode dar uma leve talhada, tá? Por causa da manteiga que a gente está batendo e misturando aqui. Tá? Ó. A gente segue com a receita, certo? Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de leite integral. Se você quiser, você pode usar um leite desnatado ou semi-desnatado também. Agora aqui, com o leite, dá mais uma talhadinha aqui na massa, tá? Massa amanteigada é assim. Ela pode acontecer isso, tá? Massinha amanteigada. Gente, uma coisa que vocês vão me perguntar muito. Mahara, eu posso fazer um bolo com essa massa? Não, gente. Essa massa é uma massa exclusiva para preparo de cupcakes, tá? Uma massa para bolo maior. Elas são outras receitas diferentes, com outras quantidades, tá? Com mais alguns ingredientes. Ó, então aqui agora a gente vai dar continuidade. Agora a gente vai colocar os ingredientes secos. Então aqui agora a gente vai começar a intercalar 105 gramas de farinha de trigo com 20 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. A gente vai peneirar esses ingredientes porque, como eu falei para vocês, a massa de cupcake é uma massa sensível. Então a gente tem que respeitar cada parte e cada etapa do processo para que no final a gente tenha uma massa de cupcake perfeita. Combinado? Então vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha. Farinha de trigo tradicional. Vou peneirar aqui um pouquinho de farinha. e um pouquinho do nosso chocolate. Agora, enquanto eu vou fazendo esse preparo, deixa eu falar para vocês, sim, muita gente vai falar uma rara. Eu posso usar um chocolate 70% cacau? Pode. Ele vai ficar um pouquinho mais forte, mais intenso a sua massinha de cupcake, mas você pode. Tá, por qual quantidade? Eu tenho que substituir, mudar alguma, alterar a quantidade? Não. Segue sendo 20 gramas de chocolate, mesmo que seja o 70%, tá? Mas eu indico 50% porque o 50% fica aquela massinha equilibrada, sabe? De chocolate, bem gostinho do chocolate, mais docinho. Mas tem quem goste dunca, porque que mais amargo? Aí pode usar um cacau 100%, um cacau puro. segue a mesma quantidade. Mesmo as 20 gramas também, se for um cacau 100%. Aqui eu estou falando para vocês todas as características para fazer uma boa massa de cupcake de chocolate. Tá? Massa branca, massa red velvet, as outras opções e outras proporções vai ter lá na nossa apostila de cupcakes, viver de cupcakes. Tem tudo lá, as proporções, né? Substituições, sabores, tudo, tudo. Ó, aqui. Conforme a gente vai colocando os ingredientes secos, a nossa massa vai ficando com carinha de massa, tá? Vou seguir colocando secos agora aqui, mais a farinha. e mais o chocolate. A nossa massinha de cupcake, ela fica bem firminha, tá? Perfeita para a gente colocar dentro da manga de confeitar para trabalhar. Ó. aqui agora. E falta um ingrediente seco aqui ainda, que é o nosso fermento. Nós vamos colocar por último. Olha como fica firme a nossa massinha de cupcake. Olha, parece uma mousse. Olha que linda. Vou colocar o fermento. pode ser uma colher de café bem cheinha ou uma colher de sobremesa rasinha. Ó, de fermento. Dá em torno ali de de oito a dez gramas de fermento, tá? Misturar aqui. Aqui eu tô misturando a massinha o tempo todo com um mini fuê, mas você pode mexer com uma espátula, com ponta de silicone, não tem problema nenhum. Ou com uma colher que você tem aí na sua casa. eu optei por bater a massa na mão, porque eu acho que a massa ela fica mais levinha, mais gostosa. E também pra mostrar pra vocês que de fato, qualquer pessoa que tá me assistindo agora vai poder iniciar o seu negócio de cupcakes, tá? Ela não vai poder usar a desculpa de que não tem o batedeira pra começar, não tem um monte de utensílio pra começar, porque vocês viram, não precisa muita coisa pra começar com os cupcakes, tá? Olha que massa perfeita. Essa é a melhor massa que existe para cupcakes de chocolate, tá? Ó. Perfeita, né? A nossa massa já está pronta. Bom, gente, agora deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre forma, tá? A forma que eu gosto de utilizar pra colocar depois os pelotines é essa daqui. Tem assim, né, que já dá pra colocar 12 cupcakes de uma única vez, mas tem aquelas forminhas que você coloca 6 cupcakes também, que é a forminha menor, que você vai encontrar ela mais em conta também, tá? Essa daqui é bom que já cabem vários cupcakes, eu prefiro assim. Mahara, eu já vi aquelas forminhas de silicone, elas funcionam também? Funcionam também, só que elas custam mais caro e não tem tanta praticidade que nem a forminha assim que você já coloca vários pra assar de uma única vez, né? A forma já vai assim dentro do forno. E se você usar aquelas forminhas de silicone, você ainda vai ter que colocar cada pelotine dentro da forminha de silicone e depois ainda colocar todas as forminhas dentro de uma assadeira grande, tá? Pra assar. Então aqui, essa é a forma que eu gosto de utilizar, tá? Deixa eu ver aqui porque vocês perguntam marca, mas ela não tem marca nenhuma, tá? É só forma pra cupcakes. E os pelotines, tá? Eu vou usar esse rosa aqui e esse marronzinho escuro. Deixa eu falar pra vocês aqui o que que acontece aquele pelotine que fica soltando da massa. Gente, quando o pelotine solta da massa depois dela estar assada, pode ter certeza que na maioria das vezes é a má qualidade do pelotine. Um pelotine que eu posso indicar pra vocês aí com bastante segurança é esse da Flip, ó. Flip Cupcake, tá? Ó. É as dessas caixinhas aqui. Eles são os melhores na minha opinião, tá? Esses daqui. Vai custar um pouco mais caro, mas ele é o mais seguro, tá? Aquele que não vai ficar soltando, tá? Esses assim, ó, que vem em pacote assim, não é que eles sejam ruins, tá? Eles são bons também. Depende da marca. Não tem como eu saber todas as marcas de forminha de cupcake que tem, tá? Mas eles já ficam mais abertos, ó. Eles já vão se abrindo. Às vezes no próprio armazenamento da loja, né? Na papelaria onde vocês compraram, na loja de embalagens, eles são colocados às vezes de qualquer jeito. E aí vai um em cima do outro às vezes e vai abrindo. E a forminha que tá aberta demais, geralmente, ela também vai se soltar com mais facilidade do cupcake, tá? Então, por isso que eu indico essas aqui que vem dentro das caixinhas, tá? A que eu utilizo é dessa marca aqui, Flip, certo? Outra coisa que também acontece e as pessoas acham que tá se soltando, né, a forminha da massa. Às vezes, sem querer, ao invés de colocar um pelotine, a gente coloca dois. A gente não vê e acaba colocando dois. e no colocar dois, o que vai acontecer? Um pelotine vai ficar agarradinho na massa do cupcake e o outro se solta. Aí, você vai ter gasto dois pelotines sem necessidade. Aquele pelotine que vai se abrir todo, vai se soltar, você não consegue reutilizar ele de novo, tá? Então, tomar cuidado na hora de tirar o pelotine pra ver se não tem dois pelotines, tá? Então, eu vou começar a colocar aqui na minha forminha. O forno, você pode pré-aquecer por dez minutinhos entre 150 e 160 graus, tá? Por que, Mahara, que não é 180? Porque 180 graus é uma temperatura mais alta pra tamanho de forma de bolo, bolos grandes, né, bastante massa. E o cupcake, por ser uma massinha mais sensível, não tem essa necessidade, vai assar muito mais rápido. É 15, 20 minutos tá assado os seus cupcakes, tá? Então, eu vou colocar aqui. Ó, ele vem bem grudadinho que fica difícil a gente ver se a gente tá colocando um pelotine ou dois. Ó, aqui parece que tem um, né? Mas tem mais de um, tá? Então, tomem cuidado. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês que tem mais de um aqui. Ó, uma forminha só ela é assim, ó, bem transparentezinha, ó. Assim não tem erro. Então, eu vou colocar aqui. Mahara, quantos cupcakes a nossa massa vai render? Essa massa de chocolate. Aqui também tem um, parece que tem um, mas tem dois ainda, ó. Ó, eles se grudam, eles são chatinhos de tirar. Ó, mas tem dois, ó. E aí, se você coloca assim, um vai grudar e o outro vai se soltar todinho, tá? Deixa eu tirar aqui. Colocar aqui. A nossa massa, gente, vai render aí entre 10 cupcakes, 12. Depende da altura que você quer a massa. Depende se a forminha que você tá utilizando é mais alta ou mais baixinha. E eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Essa outra que eu vou utilizar aqui é o mesmo tamanho. Mas tem umas forminhas que são maiores. Eu vou mostrar aqui e vou dar exemplo pra vocês, tá? Aqui, ó. Essa daqui que eu falei pra vocês. Já tá mais fechadinha até, ó. Ó, mas olha como ela é mais alta. Tá vendo que essa daqui é mais baixinha, ó? E essa daqui é mais alta? Então já vai render um número diferente de cupcakes. Tem também os cupcakes mini. Sabe o cupcake mini? Aqueles bem pequenininhos? Também. Provavelmente, se você fizer toda a massa só de cupcake mini, vai render umas 3 fornadas a mais de cupcake, tá? Se essa massa aqui vai render em torno de 12 cupcakes, se você fizer o cupcake mini, vai render aí 35 cupcake mini, 40 cupcake mini, tá? Então vou colocar aqui. Vou colocar até em forminha diferente pra que vocês possam ver. E tem forminha ainda mais diferente que essa, mais baixinha. Deixa eu ver se não tem dois pelotini aqui. Tem dois, ó. E ó, já ia colocar dois. E assim a gente vai. Vou colocar esse pelotini também aqui, tá? Pra que vocês possam ver o resultado depois. Gente, uma coisa que vocês perguntam muito é, Mahara, eu não tenho a forminha. Eu posso colocar pra assar só no pelotini dentro da forma? Gente, vai dar ruim, tá? Tem que ser sincera com vocês. pode dar problema porque o cupcake é a massa é pesadinha e aí no botar e não ter aonde se escorar aqui, ó, se segurar, a massa vai abrir. Aí o seu cupcake vai sair do forno assado, mas assim, ó, bem largo, bem feio, tá? Vou colocar essa daqui, olha, pode notar que por dentro ela já é diferente, ó. É branquinha. Gente, o pelotini tem variedade de cores, tá? Tem de personagem, aí você vai escolher de acordo com o que o seu cliente pediu ou o cupcake que você resolveu iniciar suas vendas, tá? Ó, aqui fica bem fechadinho o cupcake, ó, dentro da forminha, tá? Um erro também, ó. Quando a gente vai guardar nossas forminhas de cupcake que a gente vai usando, né, a gente tem mania de colocar uma dentro da outra, colocando, colocando uma dentro da outra. E a de baixo ela vai abrindo de um jeito que depois, mesmo que a gente coloque aqui dentro, parece que fica mais largo o cupcake depois. Então a gente toma cuidado. Sobrou pouquinho, deixa ela assim, um pouquinho, né? Por isso que é bom essas caixinhas, ó, colocar de volta dentro da caixinha, já mantém ela no formato mais fechadinha, ó, tá? Não fica enfiando um monte, uma pra dentro da outra porque fica mais fácil de guardar e aí você vai acabar estragando as suas forminhas, depois elas vão ficar feias, tá? Bom, agora vamos lá. O que que eu sugiro você fazer pra colocar a massinha aqui na forma? A nossa massa tá aqui, eu sugiro pegar um copo medidor, uma manga de confeitar descartável e um bico perlé. Se você não tiver o bico perlé, né, esse bico aqui que tem um furinho, esse daqui é o 1A, aí tem o 2A também que pode ser. Mas se você não tem o bico ainda e quer fazer com a manga de confeitar porque vai ficar melhor, mais bonitinho, você pode só cortar a ponta da manga e aplicar igual aqui a massinha nas forminhas, tá? Não tem problema. Como eu tenho o bico, eu vou utilizar porque fica melhor pra dosar a quantidade, tá? Então faço um corte na ponta da manga, abro a minha manga de confeitar, coloco aqui, ó, e vou colocar aqui dentro do copo porque facilita, ó, pra colocar a massa, tá? Porque a nossa massa ela fica muito grossinha, ó. Deixa eu misturar a minha massa de novo aqui. E agora eu vou colocando a massa aqui dentro do nosso copinho, tá? Ai, Mahara, eu não tenho copo, eu não tenho manga, eu não posso colocar a massa de colherada em colherada dentro das forminhas? Claro que você pode, não tem problema nenhum, tá? Então vou pegar a nossa massa aqui que tá muito cremosa, vou colocando aqui. É que é assim, gente, fazendo assim direitinho vocês vão ver como a produção fica melhor quando tá organizado, tá? Quando a gente faz direitinho as etapas, quando a gente não fica com preguiça de fazer as coisas, tá? Ó, aqui eu coloquei um pouco de massa aqui dentro, a nossa massa é bem firme, parece até um chantilly aqui dentro. Então agora eu vou colocar aqui, ó, nas nossas forminhas, tá? Eu gosto de colocar massa mais ou menos até metade da forminha, então vamos colocar até a metade, porque a gente precisa de espaço pra crescer. Se você encher demais a forminha até a bordinha, vai transbordar e não vai ficar legal. Se você colocar muito pra baixo, até que não tem problema, a massa ela vai ficar mais baixinha, mais pra baixo assim do pelotine e aí você vai ter que completar aquele espacinho com mais cobertura, tá? Eu gosto quando a massa ela fica retinha no pelotine, então vamos lá, vamos colocar a massa aqui até a metade mais ou menos, tá? Ó, olha como fica bonitinho, gente, organizadinho, fazer com bico assim, tá? Eu quero que vocês de fato vivam de cupcake, então é pra facilitar a vida de vocês. Depois eu vou preencher um com uma colher ali pra que vocês vejam que também dá, né? Mahara, fica um biquinho pra cima de massa, tem problema? Não tem problema, a hora que ela for pro forno e o forno já tiver quentinho, a massa ela vai baixar e vai se assentar e vai ficar retinha ali dentro, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Deixa eu pegar uma colherzinha pequenininha e preencher um pelotine com uma colherzinha, ó, pegar um pouquinho de massa aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, ó, mas daí fica puxando a massa, como a nossa massa é muito firminha, vai dar mais trabalho, pode sujar a beirinha da forma e você não vai querer isso, ó, mas dá também, tá? Não é desculpa pra não fazer, ó, dá pra colocar também com a colher. Mas eu vou pra manga de confeitar porque é mais prático, né? Nós votamos na praticidade, aquilo que vai deixar uma produção mais rápida, né? Gente, essa massa de cupcakes, depois vocês vão vir me agradecer, de tão maravilhosa que ela é. Continuar preenchendo aqui. Mahara, eu tô com poucos ingredientes em casa, mas eu já quero testar a tua receita. Eu posso fazer metade da receita? Claro que você pode, não tem problema nenhum, tá? Dá uma batidinha, ó, e assim a gente vai levar a nossa massinha pro forno de 15 a 20 minutinhos em temperatura de 150 a 160 graus, tá? Uma coisa, Mahara, eu tenho um forno, eu não tenho forno elétrico ainda e o forno do meu fogão já parte de 180. O que que eu faço? Não vou conseguir fazer a massa? Vai. O que que você vai fazer? Primeiro, você não precisa pré-aquecer o forno. Se o seu forno já vai partir de 180, você tira, evita a parte de pré-aquecer o forno, tá? E aí você vai ter que ter um controle maior do tempo em que vai ficar assando, tá? Porque se o seu forno é de 180 graus, vai assar mais rápido. E aí é um pulo pra queimar os nossos cupcakes. Outra coisa que você pode fazer também, se o seu forno já parte de 180 graus, é colocar uma colher de pau, sabe aquelas colheres, aquela colher de pau, famosa colher de pau? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Essas daqui, ó, tá? Não sei, todo mundo tem uma colher de pau em casa, geralmente. Você pode colocar ela na porta do forno, pro forno não fechar totalmente. Vai ficar presa assim na porta do forno ali e vai ficar aquela frestinha, aquele um, dois dedinhos aberto assim, ó, do forno. Aí vai manter uma temperatura mais baixinha lá dentro do forno, tá? Dá certo também, tá? Então pode pegar essa dica aí e anotar. Eu vou levar pro forno então a minha massinha e depois eu vou voltar pra mostrar o resultado pra vocês e falar sobre o armazenamento, congelamento da nossa massa. Vamos lá? Pessoal, o nosso cupcake já está pronto. Vou tirar aqui pra vocês a nossa massinha. E olha que lindos que ficaram os nossos cupcakes. Olha essa massa retinha, grudadinha nas forminhas. Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho, tá? Foi assim que a gente, que eu botei as massinhas aqui, tá? Aqui é aquela forminha que era branquinha por dentro, ó, bem grudadinha, tá? É normal saltar um pouquinho de óleo, um pouco de gordura embaixo, depois vai secando na forminha, tá? Aqui, então, é aquela branquinha, aqui é aquela tradicional, ó, eu gosto mais, eu acho que fica mais grudadinha no cupcake, aquela forminha que eu falei que eu gosto mais da qualidade dela, tá? Aqui a gente tem então a nossa forminha rosa, ó, também fica bem bonitinho, bem grudadinho no cupcake, não tem nenhuma chance de desgrudar aqui do cupcake, mesmo depois de esfriar, tá? Então, ó, fica perfeito, certo? Agora então eu vou tirar todos os cupcakes aqui, vou botar aqui pro ladinho, vou deixar todos aqui em cima do nosso paninho, e aí, gente, nós vamos esperar esfriar, tá? Agora deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, a massa tá pronta, eu tirei do forno, né? Elas estão quentes, certo? Eu quero, digamos que eu quero usar essa massa hoje mesmo, o que que eu faço? Espero ela esfriar, ou ela ficar numa temperatura ambiente, assim, mais pra morninho, depois que isso acontecer, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em uma embalagem com tampa imediatamente. A gente pega uma forminha assim, ó, vou colocar agora, tá? Só pra mostrar pra vocês, e aí a gente já guarda imediatamente na forminha fechadinha, lacra aqui, ó, fecha, ó, aqui tá ficando embaçado porque tá quentinho ainda, tá? Por isso que é importante esperar ele esfriar, mas assim, a gente mantém a textura perfeita na nossa massa de cupcake. Se a gente deixa esse cupcake aqui em contato com o ar por horas, o que que vai acontecer? É uma massinha amanteigada, muito delicada, vai ressecar, e a gente vai perder toda a qualidade dessa massa, tá? Então depois que esfriou, é coisa de 15 minutinhos em cima da bancada, já depois já dá pra guardar elas bem fechadinhas, tá? E mantém a umidade da nossa massinha. Outra coisa que vocês me perguntaram também, se você quiser guardar na geladeira, os nossos cupcakes, eles têm 7 dias de validade dentro da geladeira, mas tem que guardar dentro da geladeira na embalagem fechada assim com tampa, não pode colocar eles assim dentro da geladeira, vai ressecar a massinha e depois você não vai conseguir utilizar. Outra coisa, Mahara, eu gostaria de saber se eu posso congelar a massinha assim pronta já. Poder, você pode, mas eu não indico, tá? Eu, como eu falei pra vocês. Estão começando um negócio novo, prezem por produtos novinhos, né? Um produto fresquinho, feito na hora pro teu cliente. e isso vai fidelizar o cliente. Mas por algum motivo, de repente você fez uma fornada de cupcake e quer guardar pra testar, né? Pra testar o congelamento, você pode fazer o quê? Espera ela esfriar completamente, depois você vai pegar e vai embalar ela no plástico filme, tá? Se você quiser, você pode colocar aqui dentro e depois passar um plástico filme pelo pacote todo, tá? Ou pode embalar ela unitária no plástico filme, vai dar um trabalhinho, vai, mas é a maneira mais segura pra fazer congelamento, tá? Depois que você embalar todinho no plástico filme, você coloca o data, o prazo de validade, tá? 30 dias no freezer e aí você coloca pra congelar. Ah, passou 10 dias, Mahara, quero descongelar o meu cupcake. Você tira as massinhas do freezer, passa pra geladeira e deixa descongelar na geladeira. Depois que descongelou na geladeira, que você viu, encostou, que só tá gelado, aí você tira pra temperatura ambiente pra utilizar, tá? Mas, volto a falar, gente, façam o produto novinho, fresco, na hora, tá? O ideal pra cupcake mesmo é fazer a massinha no mesmo dia que você vai vender e que o cliente vai consumir. No máximo, um dia antes, tá? Porque, olha, é muito fácil de fazer, olha, uma fornada rendeu 12 cupcakes, é muito rápido, muito fácil. Não tem porque você ficar armazenando um monte, um monte, um monte de cupcakes, tá? Então, você pode começar vendendo aí 12 cupcakes por dia, uma fornada por dia, né? É fácil de vender 12 cupcakes por dia. Vocês querem saber como é que eu faria pra vender 12 cupcakes por dia? Então, não perca a nossa próxima videoaula que eu vou falar todos os truques e estratégias que eu utilizaria pra vender os cupcakes. Esse daqui, não. Os cupcakes que eu vou fazer a decoração, a montagem, recheio e tudo na nossa próxima videoaula. E também vou falar por quanto que eu venderia o cupcake. Certo? Bom, pessoal, não esqueçam, amanhã, bem cedinho, a gente vai liberar o link de compra da nossa super apostila viver de cupcake com várias receitas de recheio, de massa, modo de preparo, montagem, decoração, dicas e muito mais. E também, se você adquirir a nossa apostila, for um dos primeiros a adquirir a nossa apostila, vai ter direito a todos os bônus também que a gente prometeu. A apostila de pipoca gourmet, a apostila de brownies, mais uma apostila de cobertura pra diversificar a cobertura dos seus cupcakes, planilha de precificação e as três aulas gratuitas deste evento. Lembrando que na sexta-feira à noite essas aulas aqui saem do ar. e só quem adquirir a nossa apostila é que vai ter acesso a essas aulas pro resto da vida, certo? Então, fiquem atentos. Amanhã, bem cedo, o administrador vai liberar o link. Ele vai passar as informações hoje de como é que vai funcionar. Geralmente, a gente coloca lá um textinho ou um vídeo meu explicando como é que funciona o dia que a gente libera esse link de compra. Então, fique atento e não deixe de conferir caso o administrador do grupo coloque alguma coisa por lá. Combinado? Então, eu fico por aqui. Um grande beijo pra vocês. Não esqueçam de colocar em prática a nossa aula. Me marcar lá no meu Instagram oficial MaharaBortolotti1 com a hashtag hashtag aula2 viver de cupcakes. Eu quero ver todo mundo fazendo essa massa maravilhosa. Essa massa aqui é aquela massa que mesmo errando você vai acertar. Pode ter certeza. espero vocês todos amanhã na nossa terceira videoaula a aula mais importante que é como é que eu faço agora pra vender esses cupcakes todo santo dia. Um grande beijo pra vocês fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.